Oi pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo para vocês aqui. Na verdade, esse vídeo de hoje é uma dica rápida que eu quero deixar para vocês. É uma recomendação de algumas coisas que eu venho anotando aqui, que eu venho vendo, são algumas atitudes desagradáveis, alguns comportamentos comuns de muitos proprietários dentro da clínica veterinária. Então são algumas recomendações de como você se portar em uma clínica veterinária. Então assim, é uma coisa que eu vejo que é desagradável às vezes para o profissional, é muitas vezes um risco para o proprietário. E assim, seria muito interessante que eu conseguisse passar essas informações, porque às vezes são informações que ninguém chega e fala para a gente. Então a primeira informação que eu gostaria de deixar para vocês é que quando vocês forem realmente ao veterinário, vocês forem levar o seu cãozinho para passar para uma consulta com o seu veterinário, procure um horário, um período em que você consiga deixar os seus filhos, se você tem crianças pequenas, você consiga deixar as suas crianças com alguém para cuidar para você. Procure não levar crianças para a clínica veterinária. Isso é um ponto bem simples e assim qualquer pai vai conseguir entender o que eu quero dizer. A clínica veterinária é um ambiente bem contaminado, a gente passa por diversos animais lá todos os dias com diversas doenças. E a gente sabe que as crianças são difíceis de a gente conseguir manter uma criança no colo, uma criança parada, sentada ou no carrinho e coisa e tal. Ou seja, a criança que já tem uma certa idade, 2, 3 anos e chega em casa, chega na clínica, vai querer andar, vai querer pegar as coisas, vai querer pegar um ossinho, um brinquedinho, vai querer andar no sofá, pôr a mão nas coisas ou mexer com outros cães. E isso aí acaba trazendo um grande transtorno, porque assim, para quem é o profissional, o profissional veterinário ou as pessoas que trabalham na clínica é muito desconfortável você ver a criança às vezes passando em algum local que o cachorro possa ter feito xixi ou mesmo no consultório, às vezes tem crianças que acabam indo mexer no lixo ou às vezes você vê a criança que vai tentar mexer com algum cão que é mais agressivo e assim a gente fica muito apreensivo, porque pode acontecer qualquer acidente, pode trazer diversos transtornos para o pai dessa criança, para essa criança ou para outros animais que estão ao redor. Porque a criança não tem noção realmente de saber qual animal está saudável ou qual animal não está. Ela quer mexer, ela quer brincar, ela quer pegar em tudo, está nessa fase realmente. Então quando você for ao veterinário, procure realmente não levar as crianças, procure deixar as crianças em casa ou com algum profissional que realmente possa ficar com seus filhos. Então você vá sozinha, só você e seu animal. Outra recomendação muito comum que eu dou é para quando alguém for levar o seu animal ao veterinário, procure que você, que é o proprietário, leve o seu cão ao veterinário. Não delegue às vezes essa função para uma outra pessoa que às vezes não tem tanta noção ou tanto conhecimento ou tanta intimidade com o seu cão. Por quê? Porque muitas vezes o veterinário acaba fazendo diversas perguntas e algumas perguntas meio chatas, porque são perguntas bobas, mas assim que a resposta é simples, mas a pessoa precisa ter o mínimo de intimidade com o cão para poder saber das respostas. E é esse conjunto de perguntas que o veterinário faz que vai fazer o sucesso da avaliação do seu animal, que vai dizer realmente o resultado do diagnóstico do seu animal. Por quê? Porque a gente faz uma série de perguntas, perguntas sobre alimentação, sobre onde ele vive, se tem contato com terra, com grama, se já teve pulga, se já teve carrapato, vacinação, vermífugo. Fazem várias perguntas. E o que acontece, se a pessoa não tiver o mínimo de intimidade, ela não vai saber responder essas perguntas. E às vezes a ausência de alguns desses detalhes, de alguns desses parâmetros, pode fazer diferença para o diagnóstico do seu animal. Então assim, procure pessoa que realmente conheça o animal, que tenha ciência do que está apresentando o animal, para que essa pessoa leve o animal ao veterinário. Se você é essa pessoa, leve você o seu cão ao veterinário. Não delegue essa função para uma outra pessoa que talvez não saiba dar tantas informações sobre o quadro do seu animal. Pensa que o seu animal, ele é como o seu filho. Ele é uma vida, ele precisa de cuidados, né? E assim, a gente não pode brincar com a saúde do nosso cão, assim como a gente não brinca com a saúde do nosso filho. Ou seja, a gente precisa levar muito a sério para realmente dar informações precisas ao profissional, ao veterinário, para fazer a avaliação desse animal, para que realmente tenha um sucesso, uma efetividade desse tratamento. Tá bom, gente? São duas dicas simples, duas dicas rápidas que eu gostaria de deixar para vocês, mas assim, que dentro do consultório, são muito importantes, tá? Tanto no consultório, quanto na recepção. Uma terceira dica que eu gostaria de acrescentar para vocês, é que, na verdade, ela vem paralela a essa segunda dica, que é o quê? Não utilize celular dentro da clínica veterinária, principalmente dentro do consultório, tá? O profissional, o médico veterinário, ele é um profissional como o outro qualquer, né? Ou seja, ele está ali para atendê-lo, para resolver o problema do seu animalzinho, né? E realmente é extremamente desagradável, às vezes a gente está realizando o atendimento do animal, querendo buscar mais informações sobre o animal, e às vezes o proprietário ou a pessoa com que levou o animalzinho, não tem tanta ideia do que está acontecendo, quais são os problemas do animal, e às vezes tem que ligar para a pessoa e passa uma informação para a pessoa no telefone, a pessoa responde uma coisa, você responde ao veterinário, o veterinário responde, e você responde, e fica aquela coisa toda assim, e se torna um ambiente muito chato, realmente, né? Essa troca de informações via telefone. Por quê? Porque nem o veterinário consegue se doar 100% para aquele ambiente, nem a pessoa consegue se doar 100% para a consulta, e a pessoa que está do outro lado do telefone fica totalmente avulsa, mais desesperada, com aquele monte de perguntas, com aquela insatisfação, aquela angústica de realmente não poder seguir a consulta, não poder saber o que está acontecendo realmente, qual é o intuito daquelas perguntas. Somente as duas pessoas que estão presentes no consultório vão poder realmente avaliar e saber realmente o que é que está acontecendo com o animal, né? Por quê? Porque o veterinário fazendo as perguntas certas, a pessoa respondendo corretamente, a gente vai conseguir chegar num diagnóstico, né? Não utilize o celular para você ligar, para você receber ligação e tal dentro do consultório. Mantenha isso aí realmente um respeito dentro da sala do veterinário, porque isso ajuda muito no desempenho do argumento, na formação do veterinário, para que ele consiga formular qual a principal suspeita do tratamento para o seu animal. Muitas vezes a gente acaba sendo interrompido nossa lógica, nosso raciocínio, por causa de alguma ligação, o proprietário atende e tal, e acaba ficando aquele ambiente chato, porque nem a pessoa, nem você consegue se doar, porque você não sabe o que está acontecendo do outro lado da linha. Daí a gente fica naquela preocupação, acaba não tendo efeito, a gente acaba perdendo pontos-chave da nossa consulta, por causa de detalhes, por causa de bobeira. Tá bom, gente? São três recomendações que eu gostaria de deixar para vocês. Obrigado, muito obrigado pela audiência que o canal vem tendo, tá? E se você teve alguma outra crítica, sugestão, alguma dúvida que você tenha com relação ao tratamento, ou nossos outros vídeos, tem uma série de vídeos aí no nosso canal, segue, vai assistindo vários deles aí, assiste um, assiste um ou dois por dia, só ver que você vai conseguir aprender bastante do conteúdo que a gente vem passando, tá bom? Recomenda, passa para os seus amigos também, se inscreve no canal para você receber a atualização que a gente for mandando, tá bom, gente? E se qualquer outra dúvida, manda e-mail para a gente também, tá bom? Obrigado por ter assistido.